É louco por moto, vai chegando aqui em Fortaleza, todo engessado, engessado até a coxa, duas pernas. Aí chegou naquela ficha 180, assim que saiu, acho que era um 150, era um 250, era um 250 da Yamaha, assim que saiu essa moto, em 82, aí chegou os amigos deles, lá eram muito unidos, eles construíram um lugar alto bem grande.